Porque o objetivo dessa aula é avaliar a leitura de vocês. Então, uma vez ou duas vezes por bimestre, eu vou fazer isso com vocês, tá? Lucas, o revolucionário, adorei. Hoje, vocês precisam se doar a leitura. Então, a gente vai começar, eu peguei aqui algumas páginas, separei algumas páginas do livro pra gente. Vamos falar sobre revolução industrial. Quem vai ler essa introdução aqui é o tio Lucas. Então, eu que vou fazer a introdução aqui com vocês. Quando eu mudar de página, vocês vão poder ler. Eu não vou pedir pra vocês levantarem a mão, não. O bagulho é o seguinte, parceiro. Eu passo de página, tá ligado? E você desata na leitura. Quem não lê hoje perdeu nota de leitura. É isso mesmo. Hoje eu tô ruim, tá? Hoje eu acordei virado no giraia. Aí, bora lá. Então, o nome do capítulo é A Revolução Industrial e as Mudanças na Sociedade. E olha como que começa. Automóvel, lâmpada, plástico, computador, televisão, geladeira. Você sabe dizer o que todos esses produtos têm em comum? Há pelo menos duas características. Todos são produzidos por processos industriais. E todos são mercadorias. Ou seja, foram produzidos para serem comercializados. Gente, quem pode me explicar o que é um processo industrial? Reprovar todo mundo. Vou mandar todo mundo para o sétimo ano. Estudar indústria lá na geografia. Não sabe o que é processo industrial o oitavo ano. Vamos. Eu vou escolher um e vai ter que explicar, hein. Pedro Henrique... Ixi, caiu. Pedro Henrique Gomes. O que é processo industrial? Ixi. Logo, eu, pô. Eu não sei, assim, notoriamente o que seja. Mas eu imagino que seja... É o mesmo processo de venda, só que, porém, numa indústria. Tá morno, tá morno. Não tá nem frio nem quente, tá morno. Interessante. Escolha outra pessoa aqui, vai. Vitão. O Vitão que não é o talarito. O Vitão que não é o talarito, mas... O que você imagina que seja processo industrial? Não faço ideia, pessoal. Dá um jute, mano. Sei não, pessoal. Tiffany Nicole. Ô, Tiffany, você tá sem áudio, Tiffany? Aperta o microfonezinho, Tiffany. Tiffany. Gente, a Tiffany tá meio... Cadê? Bom, escreve no caderno, vai. Antes que eu mande vocês pro sétimo ano. Processo industrial são as etapas de fabricação de uma coisa, tá? Então, por exemplo... Por exemplo... Danone. Danone é feito do quê, gente? Do que é feito Danone, gente? Acorda? Leite. Leite. Então, a gente precisa separar a matéria-prima. Essa é a primeira etapa do processo industrial e a gente já tá fazendo. A gente tá separando a matéria-prima do Danone. Leite. Tem mais alguma coisa? A figurinha que fica na frente do Danone, pô. A figurinha que fica... Embalagem, tá ok. O rótulo. Hum, o que mais? Tá, mas pensa no produto também. Danone é feito só com leite, gente? O sabor, sei lá. Morango. O sabor. Muito bom. Então, por exemplo, o saborzinho de morango. O que o Pedro falou aí? Pedacinhos de morango. Hum, pedacinhos de morango vai deixar bem gostosinho. Gostei. Yasmin. Oi. O que você levantou a mão aí? Ah, eu apertei sem querer. O que falta pro nosso Danone, gente? Olha, por enquanto só tem leite, pedaços de morango e sabor de morango. E tem o rótulo, que o Pedro já separou assim um dia antemão. Olha, o Danone de vocês tá bem fitness, viu? Tá faltando um negócio aí que vai fazer todo mundo comer. Açúcar. Açúcar, né? Que se não tiver açúcar, nem vocês vão querer comer. Não adianta nem ter os pedacinhos de morango e leite lá, que o negócio vai ficar azedo. Tem que botar bastante açúcar. Na verdade, tem mais coisas, tá? Que são utilizadas como material... E o cheiro do iogurte? Oi? E o cheiro do iogurte? É, o saborzinho que eles falaram. Tipo, o sabor morango, né? Tem mais coisa, viu? Tem tipo uma gordurinha lá que eles colocam. Tem uns lances que deixam vocês viciados. Mas o que acontece? As coisas químicas que eles botam. Isso mesmo. As drogas, tá? Isso é droga. Aí, depois que a gente seleciona toda a matéria-prima, a matéria-prima tem que ir pra mistura. Pra produzir, né? O produto. E aí, depois, a gente vai usar o rótulo do Pedro. E vai ter que usar também um vaso específico pra envasar isso. Fechar isso em rótulo. Essa já seria, por exemplo, uma terceira etapa. Porque a gente separou os ingredientes, né? A matéria-prima. Depois a gente fez o processo de mistura de tudo isso. Uma segunda etapa. Depois a gente fez o processo de envasamento de tudo isso. E aí, depois que isso tá envasado, isso precisa chegar naquele lugar que é chamado de distribuidor. Onde é o distribuidor, gente? O que que é o distribuidor? O mercado à vendinha do seu Zé. Exatamente. É o lugar onde vocês vão acessar. Muito bom, Pedro. É isso aí, tá? Então, a gente já tá aí na quarta etapa. Do processo industrial, tá? A última etapa seria o momento que o Pedro vai lá com as suas moedinhas. Comprar iogurte e comer açúcar feliz, tá certo? Então, passou-se aí as cinco etapas do processo industrial. Isso é processo industrial. Anotaram no caderno? Então, são todas as etapas que um produto precisa passar até chegar aonde? Até chegar no consumidor. Até chegar em você, pessoa que consome. Tá certo? Oi. Você pode me dar um minutinho pra fazer um negócio muito importante? Pode ser. Já volto. Tá. Mas eu vou continuar a leitura, tá? Deixa eu ver. Alguém levantou a mão aí sem querer? Olha o Juan. Juan, boa tarde, Juan. Tudo bem com você? Gente, será que eu cancelei o Juan sem querer? Ai, tadinho. Acho que eu cancelei ele sem querer. Vamos lá. Daqui a pouco ele volta. O surgimento das indústrias ocasionou uma das maiores transformações socioeconômicas da história, modificando profundamente e em escala mundial o ambiente e as relações de produção, os hábitos de consumo e a organização do trabalho. Última frase do segundo parágrafo, Pedro. Esse processo iniciou-se com a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra em meados do século 18, e tem reflexo até os dias de hoje, na sociedade globalizada. Nesse capítulo, investigaremos as condições históricas que propiciaram o início da industrialização, bem como as consequências para os detentores dos meios de produção. Como, por exemplo, a produção como para os trabalhadores. Então, gente, quando a gente fala de processos industriais e de industrialização das coisas, aí tem duas informações importantes. Aonde que tudo isso começou? E daí começou na Inglaterra? Exatamente. E esse momento histórico, desculpa eu ter passado aqui para vocês, e esse momento histórico é chamado de... Revolução Industrial. Revolução Industrial, tá? Datadamente, ela começa no século 18. E por que que existem resquícios da Revolução Industrial? E por que que a Revolução Industrial foi tão transformadora no mundo e tem impacto direto na vida de vocês atualmente? Observem essas imagens aqui. São coisas essenciais? Já começa pelo tapoé. Gente, imagina a vida das pessoas sem o tapoé. O que seria do feijão também, né? O que seria do feijão também? Mas é no pote de sorvete. Pensou no pote de sorvete. Agora, olha bem para mim, responde uma coisa. É o seguinte, nós podemos viver atualmente sem esse processo industrial, sem a industrialização das coisas? Não. 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 Então, a nossa vida, ela está diretamente ligada a isso. E é disso que nós vamos falar. Então, vamos começar com a primeira parte importante da aula. A gente vai falar como que eram as coisas antes da industrialização. Vamos falar da época do artesanato e da maquinofatura. Quem é que vai começar a ler para a gente? Começa já! Antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o principal modo de organização do processo produtivo. As mercadorias eram confeccionadas por artesões que dominavam todas as fases de produção. Compravam a matéria-prima, fabricavam o produto e o vendiam. Além disso, tinham a autonomia para determinar o tempo e o ritmo de seu trabalho. Pode continuar. Durante o século XV e o século XVI, com o objetivo de acelerar a produção, homens de negócios se associaram aos artesões, desenvolvendo um sistema doméstico. Nele, o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a produzir e entregar a mercadoria em um determinado caso para o empresário, que ficava encarregado de vendê-la. Nesse sistema, o artesão ainda tinha o controle sobre o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela aquisição da matéria-prima e perdi o contato direto com o consumidor. Desafio, tá? Agora vocês vão escrever aí no caderno de vocês a palavra artesanato. E valendo nota de 0 a 10, uma pessoa, qualquer pessoa, pode tentar explicar com as suas palavras como era a produção na época do artesanato. Todos perdem a nota em 5. Era assim, professor. O artesão ia lá, comprava a matéria que ele ia precisar, fabricava o que ele precisava, o que ele ia vender, e ia lá para a vendinha dele vender para os consumidores. Tipo as lojinhas que a gente tem aqui por perto, de casa, sabe? Perfeito. 10. Pedro, agora a gente vai enriquecer mais essas anotações de vocês. Na fase do artesanato, toda a produção das pessoas, elas eram domésticas. E eu gosto de exemplificar isso sempre pensando no ovo de Páscoa caseiro, que ficou na moda de uns tempos para cá. O ovo de Páscoa caseiro, ele não passa por uma indústria. É a dona de casa que compra as formas, que compra as barras de chocolate. Daí ela mesmo faz a etapa de derreter esse chocolate, de colocar esse chocolate na forma, de passar esse chocolate para a geladeira, depois ela retira isso da geladeira, e ela enriquece esse ovo, né? Porque geralmente aqueles ovos que são caseiros, eles são mais artesanais, vem um baita recheio lá dentro, né? Ele é todo mais gordo, todo mais guloso, todo mais gostoso. E foi isso que fez esses ovos, né, até entrarem em moda e serem mais consumidos do que os ovos de Páscoa industriais, que são os ovos de Páscoa que são vendidos atualmente no mercado. Então, gente, antes da industrialização, todo o processo de produção de alguma coisa, ele era muito doméstico, né? Às vezes realizado por uma só pessoa, poucas vezes era realizada por uma família ou por um grupo de pessoas que se uniam, tá? E ele era muito caseiro, todas as pessoas faziam todas as etapas, não existia uma divisão, né? Fulano cuida só da separação do chocolate, ciclano derrete, o beltrano faz o derretimento, o outro faz o recheio, tá? Na fábrica da Nestlé, isso existe, uma divisão das etapas. Na casa da dona Maria, não. Na casa da dona Maria, às vezes, é a dona Maria que faz tudo, tá? E aí a dona Maria vende o produto todo, certo? Então, isso é a época do artesanato. Vocês escreveram bastante coisas aí? Alguém quer ler o que escreveu? Pra eu ver como é que tá? Posso ler? Pode. Na revolução industrial, o artesanato era feito manualmente em casa. As pessoas compravam e só reproduziam manualmente. Gostei, excelente. Dez, Pedro. Agora a gente vai falar de uma segunda fase depois do artesanato, que já é a fase que antecede a Revolução Industrial. É a fase das manufaturas. Quem vai ler pra gente? Na segunda metade do século XVII, as manufaturas se expandiram nesse tipo de organização do trabalho. Dezenas ou centenas de pessoas se criavam concentradas em só um espaço e trabalhavam todos os dias durante... Peraí. Ai, meu óculos tá muito ruim. Tô ceguinha. Durante um número determinado de horas. Nesse momento, entrou em cena um novo personagem, o patrão, que mantinha os funcionários encarregados de vigiar os trabalhadores. Na manufatura, os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho, nem tinham controle sobre o ritmo da produção. gradualmente, os trabalhadores foram perdendo conhecimento sobre totalidade do processo produtivo. Isso quer dizer que eles deixavam de conhecer todas as etapas de produção de determinada mercadoria, já que as tarefas foram divididas em etapas e cada pessoa executava apenas uma. Parte do processo de fabricação em troca do salário fixo. de 0 a 10, escrevam todos manufaturas no caderno e uma pessoa se solidariza em tentar explicar como era a produção na época das manufaturas. todos perdem nota em 5, 4, 3, juntavam o pessoal dentro de um lugar e cada um fazia uma atividade, uma atividade não, cada um fazia um certo serviço que no fim, juntando tudo, dava um produto completo. bom, gostei. Para vocês enriquecerem o que vocês estão escrevendo aí no caderno sobre manufaturas, tem uma imagem aqui bem interessante, eu vou falar um pouquinho dessa imagem. Vocês estão vendo uma oficina, então, as oficinas eram algo, era a coisa mais comum na época das manufaturas. O que que acontece? Na época dos artesanatos, algumas pessoas, elas conquistaram tantos clientes, mas tantos clientes que muitos clientes queriam comprar só dessas pessoas e na época das manufaturas, as pessoas, elas não queriam perder os seus clientes que elas estavam conquistando. Então, para dar conta do aumento de cliente, o que que elas faziam? Elas chamavam pessoas, ensinavam essas pessoas a como fazer determinados ofícios, determinadas coisas e abriam oficinas. Não chega a ser, gente, uma fábrica, uma indústria. Por que numa fábrica e numa indústria tem 150 pessoas, 200 pessoas trabalhando? Às vezes, numa oficina tinha 10, 15, 20 pessoas. A imagem que vocês estão vendo aí é uma oficina de tecido. Essa é uma gravura de 1791, onde vocês estão vendo mulheres trabalhando no processo de fabricação de tecido. Então, tem uma etapa de você cozinhar o algodão ali que a gente está vendo, e tem também uma etapa de fiar, uma etapa de costurar, está ali. Então, tem tipo um moinho que ajuda a moça ali como se fosse uma máquina de costura realmente. E daqui sairiam panos de prato, daqui sairiam tecidos para costureiras fabricarem vestidos, daqui saía tecido para N coisas, N infinidades. eu não posso chamar isso daqui de produção artesanal, porque tem várias etapas, as mulheres estão trabalhando em várias etapas, inclusive, vocês estão vendo uma criança ali, ó. quem notou a criança? Eu. a criança está ali, ela não está ali só para brincar, não, tá? Ela já está ali para aprender o ofício, porque daqui a pouco esse trabalho vai precisar de mais gente, né? Então, já já a criança está trabalhando também, tá? Então, na época da manufatura, Fio, escreveu no Leu, pau comeu, todo mundo tem que trabalhar, porque a demanda das coisas estava crescendo, as pessoas queriam consumir mais, as pessoas queriam pano de prato, as pessoas queriam roupa, as pessoas queriam toalha para mesa, toalha para banho, toalha para o rosto, as pessoas queriam guardanapo de pano, então a demanda estava crescendo, a sociedade queria coisas, então a época das manufaturas foi, foram nascendo oficinas e muitas oficinas com esse objetivo, o objetivo de dar conta do consumo que estava crescendo, né? Da vontade das pessoas quererem ter as coisas que estavam crescendo. Então, rapidinho, quem já escreveu aí sobre manufatura no caderno, quer ler um pouquinho do que escreveu para a gente? Doli uma, doli duas, e aí, as meninas, Suzana, Kathleen, Yasmin, não escreveram nada no caderno, não? Oi, Juan, oficialmente te dá boa tarde que eu não te dei boa tarde. escrevi, prof. Fala aí o que se escreveu para a gente. Um processo onde se juntam uma galera e cada um tem um serviço a fazer. Tudo isso porque havia muitos clientes e uma só pessoa não dava conta de fazer tudo isso. Então, tiveram que chamar outras pessoas e ensinar essas pessoas a fazer esse serviço. Gostei, adorei a parte do galera, ficou legal, ficou bem Lucas essa parte. bom, agora a gente vai falar efetivamente de um momento em que a sociedade não aguentava mais, né, e realmente precisávamos de indústrias, indústrias que fabricassem as coisas em larga escala. Então, a gente vai falar de fato como que começou a revolução industrial. Por isso, agora eu vou convidar a Yasmin para ler para a gente a mecanização da indústria. Vai, Yasmin! Na segunda metade do século 18? Uhum! Na segunda metade do século 18, com a revolução industrial, a monofatura foi substituída pela maquinofatura. Os motores a vapor aperfeiçoados por James Watts em 1769 começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade da produção e a qualidade dos produtos. As principais tarefas do trabalhador passaram a se alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar por sua manutenção. Vou ler o resto? Pode! A busca do lucro tornou-se mais intensa com o surgimento das fábricas. A concorrência levou as indústrias a investir na melhoria técnica da produção e no uso de novas fontes de energia. O tema mecânico de 1785 deu início à mecanização da desilagem e a aplicação do motor a vapor na indústria textil. A inversão do barco a vapor de 1787 e a inauguração da primeira ferrovia em 1825 possibilitavam o transporte de um volume maior de mercadorias. Pode terminar. Último parágrafo. O avanço tecnológico acelerou o ritmo da vida e do trabalho que deixou de ser determinado pelo tempo da natureza e do corpo e passou a acompanhar o tempo da máquina. O trabalho do ser humano tornou-se dependente da tecnologia industrial e a eficiência passou a ser à medida pelo menor tempo gasto na produção. Em outras palavras, o tempo passou a valer dinheiro. Pedro do oitavo A que é o Pedro Gomes. Com as suas palavras, o que você entendeu basicamente da leitura da Yasmin? Oi, professor? O que você entendeu basicamente da leitura da Yasmin? Eu não conseguia acompanhar muito o trabalho de escrever na monofatura. Ô, meu Deus do céu, quem estava acompanhando direitinho com a Yasmin? Suzana, me salva, Suzana, por favor. Então, como eu posso dizer que eu não entendi muita coisa. Um pouquinho. Eu não entendi nada. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a imagem, mas eu vou dar só 10 segundos de apreciação, porque, na verdade, eu quero que vocês sejam ágeis de conseguir escrever e ouvir ao mesmo tempo, certo? Então, eu voltei aqui, não dá pra ver o texto todo, mas dá pra ver basicamente, né, o que eu quero que vocês entendam. É muito fácil, gente, o que ela leu aí, o que é a maquinofatura de fato, tá? Então, os 10 segundos começam a valer a partir de agora. Eu posso falar? Pode, Rebeca. Foi quando inventaram as máquinas e o processo de industrialização foi ficando mais fácil com as tarefas que os trabalhadores faziam foram ficando ilimitados, né, pra eles. Acho que foi isso, mais ou menos isso. Gostei. Mais alguém? bom, a Rebeca trouxe, ela não trouxe a totalidade, mas ela trouxe pontos fundamentais pra vocês escreverem aí no caderno, inaugura esse novo conceito que é bem importante, que é a maquinofatura. Manufatura, maquinofatura, que palavras estranhas, né, mas elas são palavras muito bobas de entender, gente. Fatura significa processo de fabricação. Manufatura, fabricação com as? Mãos. Exato. E maquinofatura, fabricação com as? Máquinas. Exato. Então, como eu falei pra vocês, durante a manufatura, como é que estava a demanda social por consumo? Ela era alta ou ela era baixa? Alta. Ela era alta. As pessoas estavam descobrindo que quanto mais elas vendiam, mais as pessoas queriam consumir. E por as pessoas quererem consumir mais e mais, algumas pessoas muito inteligentes decidiram imaginar como que as pessoas poderiam ficar ricas. Ricas de tanto vender. E o texto cita pra vocês um cientista chamado James Watt, que vai criar uma máquina que vai aumentando a velocidade da produção das coisas. A máquina vai ajudar a construir tecidos mais rápido e ela vai motorizar as mãos humanas. Então, ela vai fazer aquilo que uma mão humana faz de maneira motorizada. Essas primeiras máquinas vão ser movidas a carvão e com o tempo vão começar a ser produzidas também as máquinas que são movidas a energia hidrelétrica. E mais tarde, lá já nos anos 1800, a gente começa a ver máquinas movidas a outros tipos de energia. Lá na matéria de ciências, vocês vão ver bastante quais são as maneiras de se produzir energia. É a energia que faz as máquinas funcionarem. E as máquinas foram importantes para fazer aquilo que a mão do artesanato faz e que a mão humana faz. Quando a gente falou do processo de fabricação dos ovos de Páscoa, será que na fábrica da Nestlé quem derrete o chocolate são pessoas? Não. Não. São máquinas. E qual é o papel das pessoas dentro de uma fábrica da Nestlé? Conduzir as máquinas? Usarem as máquinas? Exatamente. O papel dessas pessoas é conduzir as máquinas. Diferente de uma oficina, uma fábrica da Nestlé não vai ter, gente, 20 pessoas trabalhando. Quantas pessoas vocês acham que vai ter dentro de uma fábrica da Nestlé? 10. 10. Quê? 10. Vezes quanto? 150 a 200. Exato. Ou muito mais ainda. E às vezes a Nestlé não tem nenhuma fábrica só. Tem várias fábricas espalhadas por todo o território nacional. Entra no supermercado e olha quantas coisas da Nestlé tem. Tem bolacha da Nestlé? Tem. Tem caixa de chocolate da Nestlé? Pode ser que não seja bolacha, seja biscoito. Seja biscoito. Pode ser que seja cookie. Pode ser que seja barra de chocolate. Pode ser que seja café da Nestlé. Pode ser que seja achocolatado da Nestlé. Pode ser que seja ovo de páscoa da Nestlé. Pode ser que seja brigadeiro da Nestlé. Pode ser que seja alguma outra coisa da Nestlé. Ela nem produz mais só chocolate. Ela produz uma infinidade de coisas que as máquinas produzem para elas. Então, às vezes, uma fábrica dessas vai ter 150, 200, 300, 400 pessoas trabalhando 8 horas por dia. E às vezes, essas fábricas nem têm um turno só de trabalho. Têm dois turnos de trabalho. Dois turnos de 8 horas para que isso se produza cada vez mais. e por que que se produz tanto? Porque tem gente comprando o tempo todo. Tem gente consumindo. Vocês comem o tempo todo suas dragas. Vocês não param de comer. Então, essas empresas precisam produzir para dar conta de vocês que comem por minuto. Certo? Isso é a revolução industrial. Uma fase, né? Anota aí no caderno de vocês, em que a população começa a consumir as coisas exageradamente e algumas pessoas observam esse fenômeno social e enriquece a partir desse fenômeno social que é o consumismo exagerado, que é essa vontade das pessoas por consumirem mais e mais e mais e mais. Tá certo? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, aqui o texto foi citando para a gente alguma das máquinas mais importantes no começo desse processo de produção e houve uma grande mudança no mundo com a revolução industrial. Porque na época da manufatura e da maquinofatura, cidades não tinham grandes populações. Muita gente ainda trabalhava no campo por conta da oportunidade agrícola. Muita gente tinha uma boa vida, né? E conseguia sobreviver através da plantação e da agricultura. Então, antes da revolução industrial, havia um certo equilíbrio da quantidade de pessoas que viviam nas cidades e da quantidade de pessoas que viviam no campo através da produção agrícola. O que acontece na revolução industrial com esse equilíbrio de pessoas vivendo no campo e na cidade, gente? Professor, o senhor pode repetir, por favor? Então, antes da revolução industrial, nós temos um equilíbrio de pessoas vivendo na cidade e de pessoas vivendo no campo. O que vai acontecer depois da revolução industrial com esse equilíbrio de pessoas na cidade e no campo? Vai quebrar o equilíbrio. E o equilíbrio vai ter mais pessoas agora aonde? Na cidade ou no campo? Na cidade. na cidade por conta da oportunidade industrial. As indústrias vão abrir uma demanda muito grande de pessoas e muita gente vai achar eu gosto dessa palavra nesse momento achar que na cidade a vida será mais fácil do que no campo porque na cidade elas vão começar a ter coisas que as pessoas do campo não têm tipo salário tipo bares casas é isso que a gente vai começar a ver agora como que vai ser a vida das pessoas na cidade então na cidade diferente do campo a gente vai ter uma nova estrutura social um novo formato de sociedade lê pra gente Suzana como é a sociedade na cidade pós revolução industrial além das mudanças no ritmo do trabalho e do cotidiano na mentalidade e nos valores uma das transformações mais importantes produzidas pela indústria foi a configuração de uma nova sociedade com a consolidação de duas classes sociais antagônicas antagônicas isso quando o texto fala pra gente de antagônicas são duas classes sociais diferentes elas não são iguais tá certo? Pedro do oitavo C qual é a primeira classe social que a gente tem aí? a burguesia lê pra gente sobre a burguesia a burguesia classe social formada pelos proprietários das fábricas das máquinas dos bancos do comércio da sede de transporte e das empresas agrícolas o termo burguesia tem origem em burgo aglomerado urbano da idade média cujos habitantes dedicavam ao comércio ao comércio e ao artesanato a partir do século 18 a partir do século 18 a burguesia impôs cada vez mais seu domínio sobre a sociedade então agora a gente vai ouvir sobre a outra classe social que é oposta à burguesia tá? Vitor tá aí ainda Vitor? Vitor não tá não Kathleen lê pra gente sobre a classe social do proletariado 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 classe social ai meu Deus calma calma agora foi classe social formada pelos proprietários das fábricas das máquinas dos bancos eita tô lendo errado pro na burguesia vai lá no proletariado classe social composta do operário que vive do salário que recebe como como não tem meios para sobreviver por conta própria o proprietário vende sua força de trabalho para o padrão em troca de um salário o salário porém pago apenas uma parte do tempo do trabalho do proprietário nas fábricas o restante do tempo é apropriado pelo padrão então ó coloca aí o nome das duas classes no caderno de vocês que o pro aqui vai dar um resumo bem basicão tá a burguesia nada mais era gente do que as pessoas que já estavam na cidade já viviam na cidade tá essas pessoas elas eram comerciantes tá e antigamente antes da revolução industrial pra que que servia as cidades as cidades nada mais eram que um ponto de encontro pra viajantes né pessoas andarilhos que estavam andando a negócios pra fazer alguma coisa a pessoa tava viajando com algum motivo daí elas paravam na cidade pra dormir né pra fazer uma pausa e aí nas cidades elas passavam nas feiras compravam comiam um lance diferente e tal e aí nas cidades antigamente era onde se concentravam as oficinas tá vocês entenderam basicamente como eram as cidades antes da revolução industrial dá um salve aí pra eu saber se vocês entenderam sim beleza agora depois da revolução industrial com o aumento do consumo da sociedade as cidades elas passam a exigir muito mais dessas oficinas dessa burguesia então a burguesia vai se tornar nada mais nada menos que os donos da porra toda os donos da fábrica tá os donos das grandes fábricas que agora vão produzir pro campo pra outros países inclusive para as pessoas que vivem dentro da cidade parceria tá ligado é isso tá então essa é a burguesia a classe que vai se enriquecer graças à revolução industrial eles vão se tornar uma das pessoas mais poderosas da sociedade graças à revolução industrial e o proletariado geralmente são pessoas que vão parar na cidade vão parar na cidade em busca de sobrevivência eles precisam de comida eles precisam de um lugar pra viver e eles vão dar a sua força de trabalho eles vão dedicar o seu tempo a fazer o burguês fabricar muito e se enriquecer a ganhar muitos desses proletariados saíram do campo né porque no campo não tinha mais retorno não estavam tendo colheita e eles vão parar lá na cidade na cidade de Londres na cidade vão pegar as cidades mais populosas da época Londres Paris Madrid vamos pegar qual que é a capital de Portugal Lisboa então eles vão parar lá nesses lugares e eles vão testar a vida deles nessas cidades cara um negócio assim aconteceu assim no Brasil em São Paulo tá gente teve uma época no Brasil que isso aconteceu aqui no Brasil e um monte de gente veio parar aqui em São Paulo tá nessa mesma sede de conquistar uma vida né de conseguir né sobreviver nessa sociedade então isso é o básico entre burguesia e proletariado eu quero que um voluntário leia pra gente o que escreveu aí rapidinho sobre burguesia e outro sobre proletariado quem vai dole uma dole duas dole vinte e três presta atenção aqui ó nessa parte do texto aí eu vou eu vou cobrar que eu que leia ainda viu na verdade eu quero que leia o Pedro do 8a ah eu quero que leia Yasmin mas antes do Pedro e da Yasmin falarem pra gente a Kathleen vai ler aqui pra gente esse terceiro parágrafo que é importantíssimo vai Kathleen na época da revolução industrial as mulheres não menina lá em cima no comecinho as diferenças as pessoas entre burgueses e proletário podiam ser recebidas na vida cotidiana da cidade as áreas ricas ficavam em geral mais próximas do centro e recebiam mais atenção dos governantes já a população operária comprimia-se em bairros de ruas estreitas mal iluminadas e sujas com muitos mendigos e desempregados como relatou o filósofo alemão Friedrich Engels eu vou ler pra vocês a frase desse historiador foda que cravou o nome dele na história ele viveu durante a revolução industrial ele viu a revolução industrial ele foi a revolução industrial o melhor amigo dele é conhecido pelo mundo inteiro o melhor amigo dele se chamava Karl Marx que era um jovem que ele mesmo Friedrich Engels resgatou das ruas levou para sua casa cuidou desse jovem e juntos eles viveram felizes para sempre e escreveram um monte de livro analisando a vida social que eles viram na época e o Friedrich Engels escreveu assim mas no que diz respeito a massa dos operários o estado de miséria e insegurança é hoje tão grave quanto antes se não mais grave o East End em Londres é um pântano cada vez maior de miséria e de desespero de fome nos períodos de desemprego e de degradação física e moral quando há trabalho então o que o Engels está falando que nas cidades não havia só essas duas classes sociais convivendo juntas havia também uma distinção uma diferença do espaço onde o burguês vivia do espaço aonde o operário o proletariado vivia então o espaço onde o burguês vivia era na verdade o espaço mais valorizado pelos reis pelos políticos da época então era um espaço mais bem cuidado mais bem preservado porque o dinheiro burguês financiava isso e o próprio poder público os políticos ajudavam a manter esses espaços lindos e bem habitáveis enquanto as vilas operárias eram lugares fedorentos sem saneamento básico sem olhar público Londres nessa época era beco sujo de água podre de chuva fezes e xixi por todos os becos então essa é a Londres da época da revolução industrial esses são os primeiros bairros proletariados dessa época tá certo então espero que vocês tenham registrado sobre essa distinção de espaços aí que é bem importante e agora sim o Pedro vai falar um pouquinho pra gente sobre a burguesia e a Yasmin sobre o proletariado só pra gente fixar isso na cabeça vai Pedro o meu é o que? sobre a burguesia a burguesia era nada mais que os comerciantes de hoje em dia eram as pessoas que produziam só que elas não literalmente produziam elas usavam do trabalho do proletariado que é a classe trabalhadora que fazia esses serviços e ela só era dono e distribuía praticamente enquanto os proletariados Yasmin eu não entendi pra eu falar assim quem eram os proletariados e os operários tem a fala do professor e tem a leitura que pode te ajudar a responder olha eu não entendi ao ponto de formular a minha resposta entendeu assim pensa assim quem eram os operários de onde eles vinham do que eles precisavam o que eles queriam vinham dos campos pra vir achar os trabalhos porque eles achavam que na cidade eles iam ter mais oportunidades então só isso Yasmin já é importante já te serve pra quando chegar nos exercícios você arrasar obrigado aí tem um trechinho que fala o seguinte que na época da revolução industrial alguns burgueses eram meio safados eles contratavam mulheres pra trabalharem no mesmo regime que os homens no mesmo tempo que os homens só que nas fábricas deles só tinham mulheres só que por exemplo você tem dois burgueses um burgueses que emprega homem e mulher e um burgues que emprega só mulher o que esse burguês que emprega só mulher fazia? pagava menos para as mulheres pagava um salário menor e daí começa-se uma desvalorização também da figura da mulher em que muitos burgueses vão contratar mulher só pra ter uma justificativa de pagar menos pra essas mulheres olhem os grandes problemas da revolução industrial bom como será que era a vida do trabalhador na época da revolução industrial a Rebeca vai começar a ler essa parte que é fundamental para a gente vai Rebeca espera aí professor a exploração das mudruças modificou muito o cotidiano dos trabalhadores a questão do tempo que para eles passou-se regulado pelos horários de funcionamento das fábricas exemplo disso nas áreas rurais a medição do tempo estava relacionada aos ciclos da natureza e as tarefas diárias no campo já nas cidades a disciplina passou a ser estabelecida pelo relógio os relógios ok 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 faz só uma pausinha só uma pausinha que eu quero chamar a atenção de todo mundo que está na aula para o seguinte aproveitem esse momento em que a Rebeca está lendo para que quando a Rebeca terminar a leitura vocês consigam falar sobre o que vocês leram junto com ela então esse momento na verdade não é só para a Rebeca ler para todos lerem junto com a Rebeca e no final alguém falar sobre o que foi lido tá isso é avaliar a competência leitora de vocês então não esperem a Rebeca terminar de ler para vocês tentarem entender tentem entender junto com a leitura dela certo prossiga Rebeca os relógios já existiam antes da revolução industrial mas foi a necessidade de sincronizar o trabalho nas fábricas que ampliou o seu uso a sua produção com eles foi possível disciplinar os horários de entrada e saída dos trabalhadores no intervalo de almoço e o tempo gasto para realizar as tarefas para a produção de produção eficaz isso supervisores garantiam que os trabalhadores respeitassem os horários havia prêmios para peraí para me ver para os operários mais disciplinados e muitas para os que descumprirem as normas a valorização do tempo por meio do surgimento da ideia de um tempo útil dedicado ao trabalho e ao ganho de dinheiro colaborou na configuração de uma nova moral que justificava inclusive a perseguição policial aos desocupados e enquanto a moradia dos trabalhadores a maior parte das casas operárias se localizavam próximo às fábricas e eram construídas pelos próprios empreendedores e alugadas aos trabalhadores em geral essas moradias abrigavam um grande número de pessoas que muitas vezes se montuavam para dormir não existia rede de esgoto os banheiros eram fossas ficavam fora das casas e exelavam um cheiro horrível em alguns bairros havia um serviço de limpeza de fossas cujos requisitos eram vendidos como esterco aos agricultores em outros bairros os distritos eram jogados nas vias públicas e nos cursos de água a água era fornecida em bicas poços e pontes públicas espalhados pela cidade nos quais haviam longas filas para obter um balde um balde do precioso líquido as péssimas condições propiciavam o surgimento dos surtos de diversas doenças como a cólera e a tuberculose que atingiam com frequência os trabalhadores e suas famílias a partir daí eu quero que vocês falem para o professor como era a vida do trabalhador durante a revolução industrial era assim ele chegava lá tinha um relógio onde ele obviamente via as horas ele ficava de olho o tempo todo no relógio para ver se estava fazendo seus horários certinhos para conseguir ganhar um prêmio e não levar uma multa para arrancar mais dinheiro para o trabalhador porque é safado aí ele fazia seu trabalho e também tinham trabalhadores e na hora de voltar para casa peraí pessoal estou me confundindo aqui estou gostando manda ver bagunçou tudo alguém quer entrar no jogo do Pedro e dar prosseguimento aí os burgueses construíam casas para esses trabalhadores alugarem ou seja o trabalhador trabalhava na fábrica fazia ele ganhar um dinheiro aí o burguês dava parte desse dinheiro para o trabalhador o trabalhador voltava para casa pagava o aluguel e o dinheiro voltava para o burguês e aí quem mais quer enriquecer a fala dar sua contribuição aparecer na aula esse é o momento de vocês lembra que eu falei ler junto com a Rebeca e entende junto com ela o que vocês entenderam por não ter um sistema muito bom os operários eram se divididos em como se fosse uma favela antigamente só que era bem pior porque para buscar água não tinha um certo filtro então tinha vários problemas como também as fezes que eram jogadas na rua e mais ou menos isso gostei vocês souberam pontuar então que a vida do trabalhador ela deixou de ser livre a vida das pessoas ela deixou de ser livre e ela passou a ser orientada pelo tempo e pela ordem do dinheiro isso aqui é muito importante de vocês prestarem muita atenção e saberem diferenciar o que é a vida de uma pessoa antes e depois da revolução industrial será que para uma artesã eram estipuladas metas outras pessoas davam metas para uma artesã não exato se por acaso uma artesã tinha que produzir ela produzia mediante a sua necessidade sem alguém ter que ficar pressionando ela em produzir mais já na época das manufaturas havia até uma certa um certo pensamento das pessoas do que a gente precisa atender a demanda tal só que quando chega na revolução industrial existe até a figura do supervisor a figura daquela pessoa que fica na fábrica observando se as pessoas estão trabalhando e o papel dela lá dentro é acelerar as pessoas é acelerar a produção e para que o burguês se torne cada vez mais rico essa pessoa ali essa pessoa que está no meio do campo entre o burguês e o trabalhador ele vai penalizar quem chegar atrasado ele vai penalizar aquela pessoa que vai faltar as pessoas elas vão começar a ter horário para entrar horário para comer horário para sair horário para tudo o relógio vai se tornar uma das ferramentas fundamentais na vida das pessoas antes ninguém estava nem ligando para o relógio depois disso o relógio se torna algo importante vocês hoje são super orientados por relógio relógio o tempo todo e quando que isso começou e da onde que isso começou tudo isso vem da revolução industrial tá vocês herdaram uma sociedade de controle todos nós somos controlados pelo tempo a gente tem metas a atingir vocês precisam passar no oitavo ano para chegar no nono vocês são penalizados com notas baixas todo esse pensamento aí ó ele tá vindo da onde ele tá nascendo na revolução industrial e ele tá gerando impacto na vida atual de vocês porque a vida de vocês é uma indústria vocês só não recebem dinheiro tá mas vocês são governados vocês são supervisionados como se vocês fossem parte de uma indústria então vocês estão sendo conduzidos da escola para a vida industrial para fazerem pessoas se tornarem ricas nessa sociedade para produzir tá então olha olha como a revolução industrial tá impactando direto na vida de todo mundo que tá presente nessa aula hoje ok alguém quer falar sobre isso alguém tá assustado com tudo isso eu quero só falar uma coisinha vai gato então professor o que o senhor me explicou me deu assim um horizonte disso tudo que estamos fazendo dessa nossa vida industrializada e eu queria te pedir pra quando o senhor for olhar a minha nota lembre-se a culpa não é minha é do senhor olha eles usando a oralidade pra jogar com o supervisor deles vejam isso olha sorte de vocês é que eu sou um bom supervisor que foi Pedro o senhor te esporte uma coisa porque a gente pode produzir ou a gente pode fazer as pessoas produzirem a gente ser um burguês talvez essa questão da ascensão social a mudança hoje você não é um burguês né mas pode ser que você consiga um processo de ascensão social bom durante a sua vida durante a sua transformação em adulto né você pode ir me relatando como que é essa batalha pra você sair hoje de um status né aonde você ainda não é dono dos meios de produção tá onde pra você se tornar dono dos meios de produção nessa sociedade tá hoje eu vou dizer que tem muitos caminhos pra isso eles não são tão fáceis tá pra você pode ser mais fácil acessar um caminho Pedro pra você se tornar um detentor de bens nessa sociedade uma pessoa rica nessa sociedade mas pensa que não é tão fácil pra todos nem todos tem as mesmas oportunidades que você às vezes até tem mas a vida tá tão desorganizada tão desorganizada que a pessoa nem consegue chegar lá tá mas eu gostei dessa colocação tá o Pedro tá falando gente de mobilidade social vocês podem deixar de ser operários proletariados e um dia vocês podem se tornar os detentores né de poder nessa sociedade vocês podem se tornar pessoas ricas nessa sociedade em que pessoas vão trabalhar pra vocês vão sofrer e vão suar por vocês mas é um processo longo e ao longo da vida de vocês vocês vão tentar isso e vão descobrir se dá certo de uma maneira ou outra eu vou acompanhar vocês até o nono ano então quem sabe né eu não acompanho algumas ideias de vocês até lá tá agora a gente vem pra última parte da nossa aula a gente vai falar sobre os impactos ambientais que a revolução industrial trouxe tá ok a Yasmin vai começar a ler pra gente aí um pouquinho dos impactos da revolução industrial na natureza vai Yasmin é teu mulher cadê você a Yasmin eu acho que ela saiu pra surda será que ela ficou assustada com tudo que eu falei ai coitada vai Kathleen me salva no início da revolução industrial havia a prensa de que os recursos naturais eram infinitos e estavam acreditados por humano nesse momento ainda não havia o conhecimento de que o consumo desenfreado de matérias-primas e o uso de combustível fosse eita desculpa combustível fósseis pudessem causar danos ambientais em muitos casos irreversíveis a alteração climática que afetaria a vida humana a atividade industrial de larga escala acarregou grandes impactos ambientais a Inglaterra a instalação de fábricas levou a população das águas e do ar e a alteração do habitat de muitas espécies um tempo disso é o caso das borboletas disto de som betulaia isso na cidade de masters manchester manchester a maioria a maioria dessas borboletas tinham colaração branca o que possibilitava a sua camuflagem dos troncos das árvores que eram claras devido a presença de líquens líquens é um organismo é tipo uma bactériazinha que é formada por fungos e águas pode continuar com o surgimento e a expansão das fábricas e o aumento da população do ar os líquens desapareceram e os troncos das árvores tornaram-se puros as borboletas brancas praticamente deixaram de existir pois como não podiam mais se camuflar nas árvores eram facilmente identificadas pelos predadores bom a partir do que a Kathleen falou e vocês vão registrar aí no caderno como os impactos ambientais da industrialização da revolução industrial é o seguinte gente os seres humanos para movimentar as máquinas eles precisavam de carvão eles precisavam de madeira então muita coisa também começou a ser extraída da natureza mais madeira inclusive começou a ser extraída em larga escala para movimentar as máquinas uma das coisas também muito utilizadas eram os fósseis as coisas que estão embaixo da terra como por exemplo o petróleo o petróleo começa a ter suas primeiras extrações aqui na revolução industrial e o que que acontece quando as máquinas começam a funcionar elas começam a queimar madeira elas começam a queimar petróleo e a queimada dessas coisas ela vai gerar uma fumaça em larga escala na natureza então você tem a derrubada de florestas e você tem uma um lançamento massivo de fumaça nas águas e no ar fora isso você tem também o tal do lixo industrial que é o resto da madeira o resto das coisas queimadas que vão ser lançadas na natureza no solo e na água então é na revolução industrial que as pessoas começam a respirar um ar venenoso uma água perigosa e as pessoas começam a perder qualidade de vida tem um filme que muitos de vocês inclusive não estão preparados para assistir esse filme porque ele não é um filme fácil de acompanhar os diálogos são dificílimos ler esse livro é como ler o livro mais difícil assistir esse filme é como ler o livro mais difícil da vida de vocês eu estou falando do filme Germinal o nome dele vai para o chat porque eu sei que tem gente aqui que vai se interessar nesse filme em Germinal vocês vão ver uma grande quantidade de gente já na primeira cena do filme debaixo da terra a quase dois metros debaixo do solo e o que essas pessoas estavam fazendo ali minerando extraindo coisas debaixo da terra vocês vão ver a pele delas suada e preta imaginem que nessa hora que as pessoas estão debaixo da terra os poros da pele estão abrindo e está entrando na pele dessas pessoas tudo quanto é veneno debaixo da terra imaginem que essas pessoas vão começar a conhecer pela primeira vez na história meus amores o câncer numa doença que começa a conquistar espaço pós-revolução industrial tá e doenças como por exemplo a febre amarela vão se tornar muito comuns tá e outras doenças que vão aparecendo como novidade para a vida das pessoas pós-revolução industrial tá então imaginem que assim a qualidade de vida aumentou o consumo aumentou mas assim tá chegando umas desgraças também para a humanidade graças à revolução industrial tá certo bom amores eu acho que vocês estão prontos para os exercícios dessa aula pra isso eu quero convidar cada um de vocês agora né somos em oito a essa altura acho que só a Tiffany não vai conseguir conversar que ela não conseguiu abrir o microfone né mas cada um de vocês eu queria que comentassem um pouquinho do que foi mais importante né nessa aula do que mais gostou do que tudo que viu aqui eu vou começar pela Kathleen que é a minha primeira aqui peraí não precisa ser um negócio bem elaborado não tá é só lembrar de tudo que a gente falou e falar sobre o que você mais gostou de aprender ou sobre o que mais mexeu com você eu acho que o impacto que a indústria trouxe na natureza prof foi uma coisa muito tocante obrigado quem mais agora vem o Pedro Henrique Gomes opa é eu acho que da revolução industrial que foi uma ajuda é pro ser humano mas também trouxe seus mares legal agora o Pedro Henrique Ribeiro a parte que eu mais gostei foi a parte que a gente tava estudando sobre a manuflatura a maquinoflatura e o artesanato porque faz três anos que a gente tá estudando essa mesma coisa e eu não tô entendendo nada três anos mas hoje eu entendi legal aí sim e a Rebeca eu também gostei bastante desse explicar mais esse processo industrial do artesanato manufaturas e maquinofaturas aí da hora Susan eu gostei bastante ok parece que a Suzana tá com sono que a voz dela foi sumindo sumindo junto com ela a Tiffany consegue abrir o microfone Tiffany acho que não né gente que ela não conseguiu abrir meu Deus você tá aí e aí Tiffany de tudo que você ouviu nessa aula ouviu o que mais mexeu com você o que mais você gostou achou interessante eu achei interessante de saber sobre sobre o que aqueles trabalhadores passavam pelos males que eles passavam professor curti curti gostei Tiffany na próxima aula vem com a gente participa hein participa lê fala que eu quero você participativa tá certo foi tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto